Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo, olha só os russos querendo me raidar, tropa, os russos querendo me raidar, é offline, né? A galera me ligou, mandou mensagem, ah, opa do céu, corre que estão raidando a base. Aí eu já corri, entrei aqui na internet também, não ajuda, olha só, já entrei e já recebi a notificação aqui de raid, de destruição e tudo quanto é lado. Ave Maria, plátio, destrói minha base, não, seu bosta. Meu Deus do céu, onde que os caras estão, gente? Ave Maria, doido. Meu Deus, os caras estão dentro da minha base já, tropa. Mesmo, vamos pegar madeira, pega, ué, platina, tá morrendo pra centri, haha. Plátio, é complicado, tropa, a base foi feita pra solo, vamos pegar esse aqui. Ixi, não tem nada pra colocar lá em cima, mas não dá nada. Os caras já parecem que já estão lá dentro dos últimos, porque eu tô vendo o barulho das bombas ali. Ó, a centri de doze perturbando os caras, os caras devem ficar muito bravos com isso aí. Desgraça, sai, opa, não pode xingar, platina, não xinga, mas olha o strikezinho, platina. Vamos colocar uma base aqui, né, pra gente colocar o rastreador. É complicado, tropa, a base, ela tá, ela foi feita pra solo, né, e eu abri o clã depois, então a base, ela atrapalha muito. Vixe, os caras abriam um buraco no meu muro. Opa, M4, platininha. Parece que o cara tá de M4 na minha base, tropa. Aí não, parece que ela tá de M4 full ainda. Espera aí, bem. Ó o outro lá fora, ele tá entrando pelo muro, eu vou ter que fechar o muro. Cadê os caras? Cadê você, platininha? Ah, cadê você, bem? Por que o rastreador não tá atirando? Tem munição, não? Deixa eu dar uma olhada. Tem munição, por que que não atira? Tá longe? Ah, tá longe, tropa. Tá muito longe. Opa, começou a atirar, parece que eles tão roquetando. Tão roquetando. Ai, socorro. Vai, 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 meu Deus. Tá bugado a internet, não ajuda, tropa. Tá muito complicado. Os caras começaram a roquetar. Ó, começou a roquetar. Ave Maria, tira, tira, vai rápido, antes que ele roqueta e me mata. Aí, ó. Começou a roquetar, você tira. Tem que mover a senha, tropa. Manter a calma. Mantenha a calma, por que a calma é a base de tudo. Ave Maria, olha onde foi parar o rastreador, bugou. Ave Maria, corre bem. Platininha. Alfa do céu, busca o rastreador. Isso é na hora da pressa, né? Tudo que você faz com pressa, você faz tudo errado. Então, por isso que eu falo, tropa. Não apavore. Se você apavorar, você perde sua base à toa. E agora, como parece que os caras já tão dentro dos loots, então, o que que eles fazem? Se eles veem que ficou todo mundo online, se eles veem que eu fiquei online, no caso, que eles veem que vai morrer, o que que eles fazem? Vai explodir, vai quebrar todos os loots, né? Vou colocar o rastreador em trancar o muro, que daí o rastreador me dá cobertura, enquanto eu tranco de volta aqui, né? Pra tirar, pra trancar a passagem dele. Pronto, passagem tá trancado, agora entra aqui, platininha. Entra na minha base, platininha. Pra entrar aqui agora é só de L ou planador, né? Por sinal, não entra. Ixi, nossa senhora. Olha lá, é o que eu falei, tropa. Parece que os caras já tão dentro do loot, então, o que que eles vão fazer? Eu acho que eles vão explodir. Vou só conferir aqui. Olha lá, tá dentro dos loot mesmo, tropa. Meu Deus, o cara tá dentro da minha base, ó. Oi, platina. Meu Deus, me mata, não, me mata, não. Ah, é assim, é? Tá achando que cê é o quê, hein? Tá achando que cê é quem? Ó, corre bem. Ai, 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 socorro, não me mata, não, platininha. Russo safado. Oi, platina. Os membros do clã tem muitos, tropa. Como eu falei, a base foi feita pra solo, então tem muitos do clã aqui que não tem permissão no gabinete. Ave Maria. Tomei uma na cabeça agora aqui, platininha. Ficou sem cabeça, mas... Mas enfim, tropa. Igual eu tô falando, é... Vou só olhar dentro da base aqui primeiro. Ó, o membro do clã tá sem cama já. Já entrado dentro do loot, quebrado todas as camas. Beleza, eu vou entrar aqui dentro pelas portas pra me saber o que que tá acontecendo lá dentro, né? Pra ver o que que foi feito. Ó lá, o que eu falei, tropa. Como eles sabem... Aff, Maria. Como eu falei que eles vão... Que eles sabem que vão perder as coisas tudo, então o que que eles vão fazer? Eles vão quebrar todos os loot. Porque se eles quebrando todos os baús, eles só precisam segurar por 10 minutos, que daí tudo some no chão, né? E aí a gente tem que ser... Porque não tem mais nada, entendeu? Colocar isso aí. Oi, platininha, tá morrendo aí. Ó a bamba. Ó a bala, moço. Cuidado, moço. Isso aqui atira. Oi, platininha. Tá girando vida aí? Devolve minha M4. Tá achando que vai levar meu loot, tropa. Ave Maria. Nessa hora é a hora que os caras ficam brabos. Agora, tropa, aqui a gente tem que ter muito foco. Tem que ser rápido. Muito rápido. A gente tem que ser... Ó, o membro do clã tá morrendo pra própria cêntrica da base. Porque como eu falei, a base foi feita pra solo, tropa. A base foi feita pra solo, então ela atrapalha muito. Os membros do clã morrem pra cêntrica. É muito complicado, tropa. No gabinete você só pode colocar 4 pessoas. No caso eu e mais 3. Então o resto dos outros membros fica morrendo pra cêntrica, velho. A cêntrica é da própria base. É como se a base fosse inimiga do clã, entendeu? Ave Maria. Ah, me mata não, velho. Então fica complicado segurar a raia desse jeito, tropa. Então por isso que quem tem permissão no gabinete tem que ficar online. Porque se a pessoa não tiver permissão, a pessoa não consegue mover cêntrica, não consegue ligar a cêntrica, não consegue desligar a cêntrica, entendeu? É complicado, tropa. Eu não sei se futuramente vai ser mudado isso, né? Se vai dar pra colocar... Vê, xota de luxo. Se vai dar pra colocar mais gente no gabinete. Eu espero que arrume isso e coloque. Porque a gente precisa, tropa. Como é que vai jogar em clã, né? Nós estamos em 7 ou 8 no clã, né? É... Ah, pra mim, tropa, o clã tá full, tá? Eu não quero colocar mais que 7 pessoas no clã. 8 pessoas no caso, né? Eu acho que nós estamos em 7, mas vai ser colocado mais um só. Eu não vou jogar em 10 no clã, tá, tropa? Vai ser no máximo 8, tá? Mas, enfim, a gente vai jogando. Assim que liberando vaga, tropa, eu vou entrando em contato com todo mundo, tá? E aqueles que estão mandando mensagem, é... É aí no... No vídeo, tropa. Aqueles que estão comentando no vídeo, estão mandando mensagem no Instagram, eu peço desculpas que eu não posso responder todo mundo no momento, tropa, porque o servidor tá muito ruchado, o servidor tá muito complicado, tropa. A gente tá jogando só em clã de uma base que foi feita pra solo e a gente tá jogando contra todo o mapa, o mapa inteiro, tropa. Os caras tão sendo raidados e tão se juntando pra poder raidar a gente, tá? Então é complicado. É... A gente, como eu tava falando, a base foi feita pra solo, então, igual eu tava falando, o rastreador mata os membros da própria base, então o rastreador tem que ficar a maioria do tempo desligado, é complicado. Então, tropa, agora aqui a gente vai ter que fazer baú muito rápido, como eu tava falando, tem que ser muito rápido agora pra poder recolecar, pegar todo o baú, pegar todos os luchos do chão, pra gente colocar tudo de novo nos baú, porque senão, 10 minutos, o lucho some, tá? Então a gente não vai ter mais lucho, não compensa a gente ficar no servidor. Então, olha o tanto de lucho que tem no chão. A gente vai ter que pegar tudo e juntar, tudo colocar nos baú rápido, isso tudo rápido, tá? Quem não tem permissão no gabinete, tá lá fora trocando tiro com os caras, mas eles não tem mais bomba, não tem mais arma, não tem mais nada, tá tudo trancado aí dentro da base. Beleza? Eu vou... Ó, você tá me atirando? Opa! Platininha! Eita, a gente vai arraidar a base do Alfa Platininha. Ele deve estar muito brabo, tropa. Os caras estão em três clãs aqui, tá o clã Iarro, que eu estava falando pra vocês, que se juntou com o clã 69 e alguma coisa, e que se juntou com o clã... Ah, esqueci o nome do outro clã agora, mas eu sei que é três clãs. E eles estão se juntando pra poder arraidar a gente e agora perder tudo de novo. Então é isso aí, bem. Tem que respeitar a família Alfa, porque é a primeira vez a gente jogando em clã, né, tropa? Então é isso, tropa. A gente vai iniciar um servidor, um próximo servidor, né, vai ser o primeiro servidor que a gente vai iniciar em clã, né? Sempre joguei solo, sempre comecei um servidor solo, aí a vez acho alguém pra jogar, mas isso depois já no meio do servidor. Então a gente vai... Eu vou começar pela primeira vez um servidor solo, né, tropa? Quer dizer, pela primeira vez um servidor em clã. Então é bem provável que a gente domine um servidor em dois, três dias. No máximo, né? A gente já tá se preparando pra vir mais raid, né? Mas enfim, tropa, eu vou trancar logo aqui pra poder... Não tem perigo de vir mais, né? Às vezes eles tem mais bomba lá guardada, ou sei lá, às vezes vem outro clã da counter raid, eu não sei, tropa. Tá muito complicado, o servidor tá totalmente contra nós. Nós não temos como se defender muito, porque que nem eu falei, a base foi feita pra solo, então a base tá contra a gente. Os clãs, todos os clãs do servidor estão contra a gente, estão se juntando pra raidar a gente, e não conseguem isso desde o início do servidor, tropa. Que nem eu falei pra vocês, não sabia se eu ia ficar no servidor ou não, porque os caras... É 24 horas, tropa. A gente não tem tempo pra farmar, não tem tempo pra fazer nada. É 24 horas os caras vêm raidar a gente, quando não é um, é outro. E todos eles estão tudo juntos, sabe? Quando não vem um clã, vem o outro, mas todos eles estão jogando junto. Aí eu não sei como é que eles estão fazendo, se um... Opa, os caras estão lá fora, eu só trancar aqui, eu já vou lá matar eles. Mas parece que eles estão sem arma, já sem nada, tá tudo sem loot já. Tá tudo trancado dentro da base, né? Enquanto eu vou trancando aqui, alguns membros do clã vai... Vai juntando as coisas lá dentro, colocando nos baús, né? Pra gente não ter perigo de perder tudo, né? Porque que nem eu falei pra vocês, em 10 minutos o loot todo some, beleza? Mas é isso, tropa. Como eu falei pra vocês, o negócio importante é manter a calma, tropa. No próximo... No próximo servidor que nós entrar, vai ser a base feita pra solo e tal. Oi, Platininha! Tem, 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 libera dano aí. Platina! Morreu igual bosta! Ó o cara! Oi, ô, Gazela! Oi, Gazela! Tem, 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 libera dano, me libera... Platininha! Onde você pensa que vai? Bem, vem aqui, vem! Tem, tem, tem... Ixi, errei os tiros? Minha arma tá sem mira, meu Deus! Eu acho que eu peguei a arma dele. Oi, Platina! Morreu igual bosta! Platininha! Tá sem... Aí, ó! Resgatou a fama deles que tava do... Acho que é do quarto dia, né? É o terceiro dia, não sei, que resgata a fama. Ixi, meu Deus! Tá de pistola! Platininha! Quer matar o Alpha de pistola! Platininha! Cadê seu loot? Perdeu ou foi? Eita, Platininha! Deve estar muito... Oi, Platininha! Licença um pouquinho! Então é isso, tropa! A gente vai só organizar os baú aqui agora. Foi feito o counter-ride. Os caras devem estar muito brabos, né? Chegou, finalmente chegou no loot ali. E bem na hora o Alpha fica online. E aí dá aquele counter-ride insano bem. É três clãs contra um. Três clãs sim, né? Que veio raidar, né? Porque tem, eu acho que, cinco ou seis clãs no servidor e eles estão se juntando contra a gente. E nós não vamos sair do servidor, tropa. Eu tinha falado no vídeo anterior, né? Que a gente não sabia se ia ficar ou não porque não compensava. Nós não conseguíamos farmar, nós não conseguíamos fazer nada, tropa. Porque é 24 horas tendo que segurar raid. A gente não pode sair do servidor. Não pode ficar off. Se a gente ficar off os caras... E aí, eu acho que...